Um dos assuntos que falamos na última quinta-feira na terapia do amor, exatamente aqui, foi sobre esta questão, esta frase que está bem estampada aqui nesta folha. O que está faltando? Você que me assiste e já é casado, já é comprometido, você realmente pode dizer que o seu relacionamento é completo e nada falta? Falta amor, falta diálogo, falta carinho, falta mais atenção do marido, o que que falta a vocês dois? E você que é solteiro, solteira, você vai até mesmo me dizer que está faltando o parceiro, a parceira, está faltando alguém uma vez que você está só. Além disso, falta algo em você, você está pronto para iniciar um relacionamento? Esse assunto nós vamos continuar falando sobre ele nesta próxima quinta-feira. Esta folha que eu tenho aqui, nós estamos distribuindo, você pode em qualquer dia procurar a um de nós, nós vamos dar essa folha para que você escreva nessas linhas o que está faltando, o que está faltando para que o seu relacionamento sentimental seja realmente realizado, feliz, para que a sua vida conjugal seja realmente abençoada, para que você solteiro ou solteira possa realmente dizer, não falta apenas um namorado, uma namorada, mas falta eu mesmo tratar do meu interior e está pronto para iniciar um relacionamento. A pergunta é o que está faltando? Lembra-se que há um texto bíblico escrito o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Quando nós buscamos ao Deus do amor, o Deus que é o criador do amor, quando buscamos nele a vitória, o relacionamento abençoado, então nada vai faltar. O que está faltando para você? Escreva nessas linhas, nós vamos estar nessa terapia na próxima quinta-feira apresentando no altar, exatamente aqui onde eu estou, na rua doutor José Espírito Santo, número 36, bem próximo ao metro de Xelas. Você nesta quinta-feira venha participar da terapia. Chegue mais cedo, inclusive uma hora antes, a partir das 19 horas, eu e a minha esposa estaremos atendendo a todos. Você que tem alguma dúvida, você quer esclarecer algo sobre a sua vida sentimental, algo que você não consegue vencer, uma frustração, um complexo, algo no seu interior que nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar, somos especialistas no amor, porque no amor nós temos sido realizados e podemos lhe ajudar. Nesta quinta-feira nós lhe aguardamos aqui, aqui em Xelas, na Igreja Universal, aonde com certeza o Deus do amor vai transformar a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento. Até lá! Amor, quem não quer encontrar o seu? As músicas falam sobre ele e os filmes também. E é para que o amor seja duradouro, compreensivo e sempre renovado que existe a terapia do amor. Dê uma nova oportunidade a si mesmo de ser feliz. Quinta-feira, às 20 horas, no Templo Maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, bem próximo da Estação de Metro de Xelas, na Linha Vermelha.